Ó, deixa eu mostrar, na prática, peraí, olha aqui, aí você bota, ó, você bota aqui, tchararã, e tchararã, olha isso, é uma tiara de cabelo, ó, feita com fio de malha. Essa daqui é assim, eu fiz presinha e ela fica presa lá atrás no cabelo, tá? E essa daqui é solta, essa daqui eu coloco e, eu coloco e eu amarro e eu fico, eita, aquele cabelo, os cabelos todos, e eu fico com ela amarradinha e essas tirinhas ficam aqui atrás, ó, fica um charme também. Chaveiro, fazer chaveiro com fio de malha é uma maravilha e é um treino pra você lidar com essas diferenças do fio de malha, fazer as peças pequenas é uma maneira de você conhecer essa maleabilidade aí do fio de malha e você apertar ou afrouxar os seus nós, olha aqui, uma pena com fio de malha, olha, gente, um filtro dos sonhos feito com fio de malha. Olha isso, olha que linda a almofada que ela fez, com fio de malha. E olha, gente, super dá pra fazer almofada com fio de malha, sabe por quê? Porque o fio de malha é fofo. A Fernanda, ela escreveu assim, consegui terminar minha bolsa de macramê com fio de malha e fiquei mega orgulhosa, mas tem que ficar mesmo, porque olha a bolsa da Fernanda. Olha aí, gente, pra quem tá querendo saber se dá pra fazer bolsa com fio de malha, olha que lindeza. A Andresa da Escola de Nós fez um abajur belíssimo com fio de malha. Olha que lindo. Que lindo! Luminária, abajur, dá pra fazer. Agora eu quero mostrar os painéis. Alguém perguntou se dava pra fazer painel. Olha, dá pra fazer, a gente pode treinar com mini painéis. E aí você trabalha tipos de nós diferentes. Deixa eu mostrar outro. Esse aqui tem nó pipoca. Alguém me perguntou de tarde na caixinha de perguntas se dava pra fazer nó pipoca com o fio de malha. Olha. Nó pipoca com fio de malha. Olha esse painel. Feito com fio de malha. Lindão, né? Olha que lindo. Muito incrível. E a malha, ela tem um caimento muito legal. Então dá pra você fazer trabalhos incríveis, painéis incríveis com o fio de malha por causa disso. Tapete com fio de malha. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Tapete com fio de malha. E suplar com fio de malha? Deixa eu mostrar o suplar. Dá pra fazer o suplar com fio de malha? Dá pra fazer o suplar com fio de malha. Dá pra fazer o porta-copos pra acompanhar o suplar? Também dá. Com fio de malha. Olha que lindo. Coisa mais fofa. Nossa, esse é lindo. Não é lindo? Ó. Então, gente, quanta possibilidade pra você trabalhar com fio de malha.